Mais uma vez aqui fazendo o recorte do lining refletivo Colocar naquela camiseta ali Depois vamos mostrar o resultado Aqui em cima no vídeo, no card, tem explicando até chegar nessa parte Aí galera Finalizando aqui E já aproveitando para inaugurar a base de silicone Esse vinil é retirado quente, mas na minha mão aqui tá ruim, eu vou ter que desligar para depois filmar E aí é a finalização do trabalho, vinil refletivo E aí é a finalização do trabalho